1.200 sapos e cebola no rome dele é o que liga, vai vendo, vai vendo o couro comendo ali, tá bom, meu carigado? 5.44, nesse 5 da manhã vai encostar ali pelo vitório da conquista, saindo ali do que ser, tomando 3, ali pelo seu corpo e tomando mais um 2 e apavorar o carão pra ver o que é que ele for lá pra fazer, pôs. 5.44, nesse 5 da manhã vai tomar mais um 2 e aí vai ser encantado, show, cabeça feita, não joga, cura-se afora, que quer que eu voar aí, que eu fico, se não quer eu vou embora. 5.44, nesse 5 da manhã vai pegar o carro, pôs. 1.44, no partially 1 e aí vai pegar o carro, pôs. 5.48, nooris, pôs.